Marcação do Sarginho contra o Estriante, o cruzamento é bom? Olha o Carlos Miguel, arrumou, Gilmar pegou na... Tocou, guardou... Gol do Grêmio no Estádio Olímpico! A cabeçada veio de cima pra baixo e foi fulminante pra Gilmar. Tem muito pouco espaço, legal pra cima do Marquinhos, levou a falta também. Cruzou, cruzou em cima da zaca, cruzou depois da linda jogada, ele cruzou de cabeça baixa. É agora, olha pra quem cruza, ergueu, ó o Calinho, ó, ó o Calinho. Pra bater de canhota na bola, tocou, guardou! Ele entrou e fez o gol! Gol do Grêmio de Futebol Porto Alegrense no Estádio Olímpico! Ele entrou pra fazer o gol, tem estrada de craque! O Calinho faz 2 a 0 no placar!